Oi meus amores, tudo bem? Olha a tia aqui mais uma vez para a gente iniciar mais uma correção das nossas atividades, certo? Hoje, correção da atividade do dia novo. Então, corre lá, pega o seu livro de português e de história, certo? Para a gente fazer a nossa correção, certo? A correção das nossas atividades. A tia vai fazer a relação da atividade do livro de português. E a tia, então, vai fazer a correção do livro de história, certo? Então, vamos lá iniciar a nossa correção de hoje com o livro de português. Então, olha só, pega o seu livro, vamos trabalhar, certo? De linguagem. Já procura a página 161, olha só. Página 161. E vamos iniciar, certo? Nós temos a sétima questão, que é ler o texto e eu vou seguir a imagem. Nós temos um texto, a tia vai fazer a leitura e você vai acompanhar o seu livro, certo? Qual é a lei? A mala tem balha, a fala tem a falha, mas a bala não tem balha, a sala não tem salha. Você inventa alguma coisa para a palavra salha? Você inventou o quê? Então, olha só, fizemos a leitura do texto, agora sim, a gente vai começar a responder a oitava questão. A oitava questão tem que complete as frases de acordo com o poema e responda oralmente as perguntas que ele faz, certo? Você vai completando o texto e depois na sua mente, oralmente, só comentando, você vai respondendo as perguntinhas feitas do texto, certo? Então, vamos lá. A mala tem, olha só, a primeira frase, a primeira frase, você vai completar. A mala, a mala tem, olha só, a mala tem, você vai completar essa primeira frase com a palavra malha, certo? Colocando malha, colocando a mala tem, a mala tem, a mala tem, a mala tem, então olha lá no texto, completa, certo? Fala, fica falha, 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 você está acrescentando a letra em H, certo? Nas palavrinhas, agora nós temos, mas, olha só, mas, a, nós temos um espaço onde vamos completar, não tem, olha só, depois você vai completar. Mas, a, a, uma palavrinha, bala, 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 não tem balha, certo? Não tem balha, olha só, acrescentando a letra em H, e a, a, temos outro espaço para completar, não tem, olha só. E a, o outro espaço é, a, sala, sala, não tem, sala, certo? É, colocando a letra em H. Então, terminando o texto, você inventa alguma coisa para a palavra bala? Falha? Você inventa alguma coisa para a palavra falha? Então, olha só, você iria completar, a mala tem malha, a fala também, falha. Você acrescentando a letra em H, a palavra mala fica malha, você acrescentando a letra em H, a palavra fala fica falha, certo? Mas, bala não tem balha, porque eu disse que você falei bem a H da palavra, eu não formo essa palavra. A sala não tem sala, certo? Então, você completou malha, falha, bala, balha, sala e sala, certo? Então, assim a gente conclui a página 161 e vamos para a página 162. Página 162, questão 9. Deixa eu dizer que é, dá para a gente bater aqui a questão 9. Olha só a mão questão, deixa eu começar aquela mão questão agora, depois eu continuo aqui, certo? Então, vamos lá, utilize a letra H para formar novas palavras e copias, siga esse, então a gente vai colocar a letra em H, certo? Após a função de eles, certo? E a gente vai formar novas palavras. Então, vamos lá, a letra A, nós temos a palavra vela, se a gente colocar o H vai ficar velha. Olha só. Na letra B, nós temos tela, se a gente colocar uma H vai ficar velha. Na letra C, nós temos mala, se a gente colocar a letra H vai ficar malha. Na letra D, nós temos a palavra galo, se a gente colocar uma H vai ficar galho. Galho, olha só, galho. A letra E, nós temos a palavra fila, se a gente colocar o H vai ficar filha. A letra F, nós temos a letra F, se a gente colocar o H vai ficar molha. A letra G, nós temos a palavra bola, se a gente colocar o H vai ficar bolha. Olha só como muda o sentido, conforme outras falatrinhas. A letra H, nós temos cola, vai ficar bolha. Olha, e a letra I, nós temos fala, vai ficar palha. Olha só, então, crianças, a gente colocou a letra H, depois da função de E, certo? E formamos, pela ficou velha, pela ficou telha, mala ficou malha, gala ficou galho, fila ficou filha, mola ficou molha, bola, certo? Ficou bolha, rola ficou bolha e fala ficou falha, certo? Acrescentamos a letra H, faz a função de E, formamos de novo as palavrinhas, certo? Agora, a gente vai para a décima questão. Décima questão, siga o exemplo. Nós temos a folha, as folhas, ou seja, aí nós vamos passar para o plural, passar as palavrinhas para mais de um, certo? Atenção, colocar, acrescentar o S nos artigos e também fazer o plural das palavrinhas. Lembrando, todas essas palavrinhas aí, elas terminam em vogais, A, E, O, U. E quando terminam em vogais, a gente se acrescenta apenas a letra S, para formar o plural dessas palavrinhas, certo? Então, vamos lá. Primeiro, já está escondido na folha, as folhas. Letra B, nós temos a abelha, então nós já temos as, nós vamos colocar apenas o nome abelhas. Avelhas, olha só, acrescentamos o S no final. Na letra C, nós temos A, nós temos as, a telha, nós vamos somar as, telhas. Perno em vogal, nós acrescentamos apenas a função anti-S, certo? Na letra D, nós temos a palavra, o milho. Nós vamos fazer os milhos, certo? Os milhos. Na letra E, nós temos o joelho, então nós vamos fazer os joelhos. Olha só, olha só, joelhos, terno na vogal, nós acrescentamos apenas o S. E a letra F, nós temos o repolho, nós vamos somar os repolhos. Então, lembrando a regrinha, palavrinhas terminadas em pulsoante, em vogal, desculpa, palavrinhas terminadas em vogal. A, F, I, O, U, nós acrescentamos apenas, a letra S é a pulsoante S. E assim a gente forma, no final da palavrinha, a gente forma o plural dessas palavras, certo? Assim, concluímos a página 162 e agora a gente vai para 209, certo? Então, vai procurando a sua página 219, certo? Página 219 e a gente vai apagar para a gente fazer a correção da página 219. Deixa eu te apagar, certo? Você está apenas fazendo a sua correção de alguma palavrinha, se você estiver errado, certo? E agora a gente vai para a página 219. Nós temos um texto, né, crianças? Que a gente tem um sete e meio, deixa eu observar a imagem. Sempre que você lê um texto, você observa a imagem, porque a imagem tem a ver com o texto, certo? O texto, ele está de acordo com a imagem. Então, a tia vai fazer a letra e você acompanha, certo? Vamos lá. Jardim, regador na mão, água. No jardim, de tudo aparece e de tudo cresce. Já cheirou uma flor picolou? Já vi flores dos mais diversos sabores? Ops, tem uns bichinhos aqui. A lagarta anda nos galhos e depois fica presa. Parada, estática. Para poder se transformar em uma borboleta fantástica. Então, fizemos a leitura. Agora, vamos responder a oitava questão de acordo com o que a gente lê, certo? Com o texto da questão 7. Então, oitava questão, responda as questões de acordo com o texto, letra A. Qual é o nome do texto? Qual é o tipo do texto? Fala assim, né? O nome do texto é jardim. Olha só, como joga maiúsculo, porque é o nome do texto. Letra B. Qual é o assunto do texto? O assunto fala de quê? O assunto do texto fala de um jardim, né? Então, você pode colocar um jardim. Nesse caso aqui, só é laísculo inicial, né? Da frase. Letra C. Qual é o bichinho citado no texto? Qual foi o bichinho que ela citou no texto? O bichinho que ela citou foi uma lagarta. Então, você pode colocar uma lagarta, uma lagarta, lembrando todas as vezes que você for escrever uma resposta inicial maiúscula, certo? Então, uma lagarta. E a letra D. Em que esse bichinho se transforma? Essa lagartinha que ela falou no texto se transformou em quê? Em uma borboleta. Em uma borboleta. Então, crianças, você pode ir lá no texto, certo? Se você não lembrar de alguma das respostas. E fazer a reeletura do texto para você encontrar as respostas, certo? Então, letra A. Qual é o nome do texto? É jardim. Letra B. Qual é o assunto? O assunto é de quê? O que fala no texto é sobre um jardim. Letra C. Qual é o bichinho citado no texto? Uma lagarta. Letra D. É letra D. Em que esse bichinho se transforma em uma borboleta. Vamos para a questão 9. A questão 9. Circule no texto todas as palavras com CH e depois copia. Copia. Então, no texto nós só temos apenas duas palavras com CH. Então, você vai circular lá no texto e depois copia na questão 9. Olha só. Nós temos a palavra chegou no CH. CH, você procura lá no texto e circula e está no terceiro parágrafo. Quando tem, já cheirou e circulou, certo? E também temos a palavra bichinhos. 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 A palavra bichinhos. Que vai estar lá no quinto parágrafo. Onde tem, ops, tem os bichinhos aqui. Então, nós temos duas palavras escritas no CH. Você procura lá no texto e escreve aqui. Cheirou e bichinhos, certo? Assim, a gente conclui a página 209 e vamos para a página 210, certo? Página 210. Olha só. Décima questão. Décima questão. Nós vamos, deixa eu começar aqui a décima questão. A décima questão, complete as palavras com NH, LH, OCH. Você vai usar um desses três, um desses três, para você completar. Então, vamos lá. Letra A, nós temos a palavra CHU, CHU, CHU. Então, letra A, nós temos a palavra CHU, CHU. Então, você vai usar o CH de novo, certo? Olha só, você vai usar o CH de novo, para completar a palavra CHU, CHU. A letra B, nós temos COZINHA. COZINHA. Então, quem você vai usar para completar? Linha H, COZINHA. A letra C, nós temos a palavra FILHO. FI, LH, LH, LH. Então, você vai usar o LH, para completar. A letra D, nós temos a palavra BANHO. 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 Então, você vai usar o NH, para você completar. BANHO. COZINHA. Agora, a questão, a letra E, nós temos a palavra COXILHO. COXILHO. Você vai usar o quê? O CH, para completar. COXILHO. COXILHO. A letra F, na letra F, nós temos a palavra RAMAIETE. RAMAIETE. Você vai usar o LH. Eu sou o LH para completar. MAIETE. Na letra G, nós temos a palavrinha chinelo, nós temos CH, usamos o CH para completar. E na letra H, nós temos CHOCALHO, nós vamos usar o LH para completar, certo? Então, olha só, vamos ler as palavrinhas que ficam. Na letra A, CHUCHU, com CH, na letra B, COZINHA, com LH, na letra C, FILHO, com LH, na letra D, BANHO, com LH, na letra E, COCHILO, com CH, na letra E, RAMALHETE, com LH, na letra G, CHINELO, com CH, e na letra H, CHOCALHO, com LH. Vamos usar o LH para completar essas palavras, certo? Então, vamos para a questão 1. Complete a tabela seguindo o exemplo. Olha só, nós temos a sílaba CH, 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 CHOCHU, nós temos a palavra CH, CHAPÉL, e nós temos a frase, CHAPÉL, CHAPÉL, certo? Então, você vai escrever no CH, uma palavra que tem CH, e depois você vai formar uma frase, certo? Olha, crianças, essa questão é pessoal, você coloca a palavra que você quiser, agora tem que ter CH, CH, CHOCHU, e depois você forma a frase que você quiser, lembrando as regras, inicial, letra maiúscula, pontinho, final, certo? E, a TIA vai dar apenas algumas dicas, algumas opções, certo? Quem não deixou, quem deixou de fazer alguma frase, pode usar a frase que a TIA vai fazer. Mas, você responder, você pode deixar a frase que você fez, certo? Sua atenção vai escrever as palavras instantaneamente. Então, nós temos o CH. Você vai escrever uma palavra no CH. Eu posso botar CH. CH. Depois, eu vou postar a casa. Eu posso dizer o chefe do papai, do papai, o chefe do papai, a gente escreve aqui, do papai, é alto. Olha só, formei a frase, agora nós temos o x, aí você forma a sua, escreve a palavrinha que você quiser. Com x eu vou colocar a palavra chinelo, chinelo, e eu posso, escrevo, e eu posso escrever a frase que eu quiser. Eu posso dizer o chinelo, o chinelo, é do menino, menino. Terminei o pontinho final. Agora eu tenho o x, o xó. Com x, eu vou escrever uma palavrinha com xó, pode ser xó, xocalho, certo? Então, vou botar aqui, xocalho, xocalho, então eu posso dizer o xocalho, o xocalho, faz barulho, faz barulho. Então, o xocalho é do bebê, o xocalho é da criança, certo? Aí, como vocês preferirem, se vocês, ou qualquer outra palavra que tiver, xó. E por último, xu. Olha só, xu. Eu posso colocar chuva, chuveiro, certo? Então, chuveiro, eu vou colocar aqui chuveiro. E vou formar uma frase com chuveiro, certo? Então, vamos lá. Eu posso dizer a menina. A menina. A menina, toma, banho, 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 de chuveiro. Aqui são apenas dicas, crianças, certo? As frases, vocês vão deixar as frases que vocês fizeram, certo? Só observa se a letra é inicial da maiúscula, se deu pontinho, se são palavrinhas com xé, xí, xó e xú, certo? Agora, a gente vai para a décima, segunda questão, a questão doze, ali. Vamos para a questão doze, olha só. Deixa eu te colocar aqui, questão doze, para a gente encerrar a parte dos aniversários e também a versão do livro de português. Ligue as palavras que apresentam no sentido contrário da igreja. Olha só, sentido contrário são palavras antônimas, certo? E tem sentido diferente. Nós temos a letra alto, na letra B, cheio, na letra C, bonito e na letra D, claro. Do outro lado, nós temos a palavra feio, escuro. Nós temos a palavra vazio, e temos a palavra baixo. Olha só, então. Então, pensa agora, a gente vai ligar essas palavrinhas, certo? Que tem um sentido diferente, certo? Contrário. Então, o contrário de alto, uma pessoa que é alta, o contrário é baixo. Então, você liga a letra A, que é alto, para a palavra baixo. Letra B, a palavra cheio. Uma coisa que está cheia, o contrário é está cheio, o contrário é vazio. Então, você liga a letra B, cheio, para a palavra vazio. Depois, nós temos bonito, o contrário de bonito é feio. Letra C, bonito, para a palavra feio. E letra D, que é a palavra vincular, o contrário é escuro, certo? Então, assim, a letra da caixão 12 fica alto e baixo, cheio, vazio, bonito, feio e claro, escuro. Assim, a gente conclui, crianças, a página 210, certo? Do livro de português. E agora, você vai fazer a correção do livro de história com a Tia Ivana, certo? Então, continua aí. Agora, a Tia Ivana vai dar continuidade à correção com o livro de história, certo? Deixas até a próxima aula. Oi, crianças. Olha aqui a Tia Ivana, para a gente dar continuidade à correção das atividades do dia 9 de setembro. Então, a Tia Arinei já fez a correção do livro de português, nessas páginas aqui. E agora, a Tia Ivana vai dar continuidade à correção do livro de história. Então, pega o seu livro de história, Viver Valores, coloca na página 136, para a gente começar a nossa correção de hoje. Vamos lá. Primeira questão. Converse com o seu professor sobre as questões a seguir, de acordo com o trava-língua apresentado abaixo. O tempo, perguntou para o tempo, qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo, que ele não tem tempo, para dizer para o tempo, que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Então, agora nós vamos fazer a correção da letra A, letra B e letra C, de acordo com o texto que a Tia acabou de ler. O texto do trava-língua. Letra A. Qual é o assunto desse trava-língua? Esse trava-língua, ele fala de quê? Primeira questão, letra A. Ele fala sobre o tempo. Ele fala sobre o tempo. Letra B. O que acontece com as coisas, os lugares, com o passão do tempo? Conforme o tempo passa, o que acontece? O que acontece, passa por modificações, por mudanças. Então, de acordo com o que eu tenho que estar passando, as coisas e os lugares passam por mudanças, por modificações. Passa por mudanças, modificações. Nós podemos, a Tia vai falar aqui de um exemplo que o tempo passou e sofreu mudanças naquele lugar ali do choque. Antes, muito antes, era só uma roça grande, um espaço grande, que só tinha amados. Então, o tempo foi passando e ali sofreu uma grande transformação, uma grande mudança, que foi a construção do choque e também do supermercado a saída. Letra C. No mesmo tempo, há coisas em lugares diferentes? O que você acha? Que no mesmo tempo há coisas em lugares diferentes? Sim, existem vários lugares diferentes, como a escola, a casa. Por exemplo, o que acontece aqui, durante a aula, que é no horário da manhã? Não acontece a mesma coisa lá em sua casa, lá na rua. Então, existem coisas em lugares diferentes no mesmo tempo, certo? Segunda questão. O tempo pode ser marcado ou contar. Contamos o tempo, por exemplo. Pôs anos, semanas, dias, meses, horas, minutos. Observe o calendário a seguir. Aí, temos aqui o calendário, né, de mês, que é referente ao mês. Faça o X nas palavras que eu conto, como podemos contar o tempo? Podemos contar o tempo. Por meio do ano? Sim. Aqui no calendário. Por meio de números? Não. A gente não conta o tempo, por meio de números. Por meio de horas? Sim. Contamos o tempo, por meio de horas. Por meio de letras? Não. De jeito nenhum. Por meio de dias? Sim. A gente conta o tempo, por meio de dias. Por meio de desenhos? Não. Não. Não dá pra contar o tempo por meio de desenhos. E por meio de semanas? Sim. A gente conta o tempo também por meio de semana. Então, a segunda questão ficou assim. A gente conta o tempo por meio de anos, de dias, horas e semanas. Passando agora para a página 137. Vamos lá. Terceira questão. Leia o poema com a ajuda do seu professor. O tatu viajante. Noite, dia, dia e noite. Hoje, o tatu não para. Carro vários buracos. Joga terra para todo lado. Cada hora no lugar, ele está. Hoje, ele está. Hoje, ele já foi ao Ceará. Que fica longe do Paraná. Onde lá agora está. Outro buraco, o tatu, já começou a fazer. E um grande monte de terra, outra vez, começa a formar. Será que você adivinha em qual estado dessa vez ele vai parar? Noite, dia, dia e noite. O danado do tatu, em outro lugar, com certeza vai estar. Agora, responda, letra A. Que palavras do poema representam a passagem do tempo? Quais são as palavrinhas lá no poema que foi falado? Que fala, que apresenta o tempo? Qual foi? Terceira questão. Letra A. As palavrinhas que representam a passagem do tempo em poema foi noite e dia. Noite e dia. Vamos lá. Noite e dia. Noite e dia. Letra B. Que instrumento se poderia utilizar para saber a hora exata em que o tatu cava seus buracos? Qual é o instrumento que é capaz de saber a hora exata em que ele ia passar? Então, o instrumento que é capaz de saber a hora exata em que ele ia passar é um relógio. É por meio desse instrumento, relógio, que dá para saber a hora exata em que o tatu passa. Agora, vamos passar para a página 138. Na página 138, já começa na quarta questão, dando continuidade ao exercício da página 137. O tempo é igual para todo mundo. O tempo de uma aula ou de um recreio é igual para todos os seus colegas de sala. Precisamos aproveitar o tempo, fazendo tudo no tempo cedo. Na hora de estudar, estudar. Na hora de brincar, brincar. Então, o que a tia falava muito, como vocês estavam aqui nas aulas presenciais, que cada tempo tem suas tarefas a fazer. Porque a hora de brincar é brincar. A hora de estudar é estudar. Então, cada tempo tem suas atividades para fazer. Porque na hora de estudar, a gente não pode brincar. Na hora de brincar, a gente não pode estudar. Então, cada um tem o seu tempo, as suas atividades de acordo com o tempo. E tem hora para tudo. Letra A, desenhe uma situação na qual o tempo passou muito rápido para você. Então, você vai lembrar do que aconteceu, que você achou que esse tempo passou mal. Será que são os recreios que passam rápido? Será que é a aula? Será que é você em casa, brincando com o coleguinho? Então, você vai lembrar de qual situação você achou que o tempo passou bem rápido para você. Deixa eu ver se a quarta questão da letra A, desenhar uma situação. Então, ela é pessoal. Cada um vai fazer o C. A letra B também é pessoal. Agora, desenhe uma situação na qual o tempo demorou muito para passar. Qual foi a situação que o tempo demorou muito para passar? Foi na hora que você estava passeando com alguém? É aqui na hora da sala de aula, na hora da aula, que o tempo demora a passar? Qual é o tempo que você acha que demora a passar? Também é pessoal, você vai desenhar. Agora, vamos passar para a página 139. Quinta questão. Algumas vezes, você já ouviu uma pergunta. Que horas são? Para responder, precisamos consultar um instrumento de medida de tempo. Letra A. Que instrumento é esse? Pesquise e cole a imagem dele no espaço abaixo. Então, aqui, nessa quinta questão da letra A, da página 139, você vai procurar uma gravura desse instrumento que é capaz de medir o tempo. Quem é? É lógico. Então, você vai procurar imagem de relógio e colar. Se você não encontrar, você pode desenhar o relógio aqui. Certo? Você pode desenhar o relógio. Certo? A gente também vai considerar você desenhando o relógio. Letra B. Agora, consulte o relógio e resiste. Que horas são? Então, você vai olhar para o relógio que tem em sua casa e vai colocar que horas são. Certo? Também, essa resposta é uma resposta do terceiro ano. Certo? Cada um vai olhar para o relógio e vai escrever aqui nesse espaço, a letra B e dá a quinta questão. Vamos passar agora para a página 141. Vamos lá. Vamos lá. Páginas com o quadro dele. Vai dar continuidade. A correção. Sexta questão. Ouça a leitura que o seu professor fará de cada alternativa e marque um X naquelas que correspondem às possibilidades de marcação e contagem do tempo. Então, nós vamos marcar um X somente nas possibilidades que contam o tempo. O ano conta o tempo? Sim. O caderno conta o tempo? Não. A semana. Conta o tempo? Sim. O lápis. Conta o tempo? Não. Horas. Conta o tempo? Sim. Dias. Conta o tempo? Conta o tempo? Também conta. E os meses? Conta o tempo? Sim. E os minutos? Conta o tempo? Sim. E a caneta? Conta o tempo? Não. Então, o que é que conta o tempo? É só o ano, a semana, as horas, os dias, os meses e os minutos. Sétima questão. Observe os instrumentos a seguir e marque com X apenas aqueles utilizados para marcar o tempo. Aí, nós temos aí quatro imagens, né? Em que nós vamos marcar o que conta o tempo. Então, o relógio conta o tempo? Sim. O apito conta o tempo? Não. O relógio de areia, a ampulheita conta o tempo? Sim. E o relógio sonar, o ponto tem? Sim. Então, são essas três opções que o ponto tem. Só não vai marcar o apito. Então, crianças, estamos encerrando a coleção do dia 9 de setembro e aguarda que depois a tia vai voltar para a gente estudar e fazer outras coleções. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.